Amor, trouxe sua marmita. Carol, o que você está fazendo? Olha, estou fazendo comidinha para o meu maninho, ele está com fome. Engraçado, eu trouxe marmita. Não tem meu tempero. Eu trouxe marmita justamente para ir rápido, porque ele vai trabalhar já já. Mas eu estou quase terminando. E ele adora minha comida. Para que não, falta carne ainda. Deixa isso aí, vamos comer aqui. Não, eu não vou deixar coisa nenhuma. Eu vou continuar fazendo a comida do meu irmãozinho, ok? E você parece que você está uma dona. Acho que você não está entendendo. Pode deixar aí, vai fazer uma bagunça toda. Quem não está entendendo aqui nada é você, queridinha. Eu vou continuar fazendo a comida. Carol, para que você suportava, menina. Vem aqui. Você quer ser difícil? A gente pode ser difícil, mas depois vamos comer. Aproveitar a comida que eu trouxe, está quentinho. Essa comida ruim. Você com certeza pegou daquele restaurante da esquina. Meu irmão já reclamou disso várias vezes, tá? Ele adora a tia Maria. A tia Maria faz uma comida maravilhosa. Feijoada. Hoje é feijoada. É maravilhosa a comida dela. Tia Maria, tia Maria. O que está acontecendo aqui? Querida, ele prefere a minha comida, tá? Ele sempre fica, Carol, que saudade da sua comida, irmãzinha. O quê? Claro que não. Ele ama a minha comida. Querida, não. Ele gosta da minha. E além disso, que comida? A que você pega no restaurante da esquina? Vai. Toda vez que eu venho aqui, eu nunca te vejo cozinhar. É sempre a tia Maria. Ah, você não para? Eu só quero fazer... Olha só o que você fez. Queimou a minha comida, tá? Eu estava fazendo para o meu irmão com todo o carinho do mundo e você fez com que queimasse tudo. Eu vou desligar isso aqui também. E isso aqui também. Fica com a sua marmita. Eu não estou acreditando nisso. Que coisa mais... Ai, pelo amor de Deus. Oi, priminho. Oi. Ai, priminho, sério. Eu não aguento mais aquela megera. Desde que ela casou com o meu irmão, ela mudou completamente comigo. Você acredita que ela andou reclamando da minha comida? Que eu cozinho. Reclamou também das roupas que eu lavei para ela. Aquela roupa ridícula daquele uniforme que ela usa no trabalho. E ela falou que eu manchei a roupa dela. Você acredita nisso? Aquela rainhenta? Mas o que você está fazendo aí ainda? Por que você não vem morar comigo? Ah, porque eu ainda não tenho dinheiro suficiente, né? Porque se eu tivesse dinheiro, eu já tinha zarpado dessa casa. Sério mesmo, eu não aguento mais. Todo dia é uma humilhação diferente. Faz o seguinte, esquece. Eu te ajudo no dinheiro. Vem morar comigo que eu estou de portas abertas. Você me ajuda mesmo, priminho? Ai, isso seria maravilhoso. Porque o meu irmão sequer me defende, sabe? Você é muito mais meu irmão do que ele. E olha que você é meu primo de segundo grau. Eu sempre vou ser seu irmão, priminha. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou me programar e eu vou embora desse lugar. Tá bom, então. Até logo, primo. Até. Eu vou sair desse lugar. E todos vão sentir a minha falta. Você não vai falar nada, não, William? Meu Deus, tchau. Poxa, tua irmã está com uma implicância comigo, sabe? Age como se o território fosse todo dela. E que parece que eu sou a intrusa, sabe? Você não percebe, não? Você tem que fazer alguma coisa. Porque eu estou pagando a gente doida aqui nessa casa já. Olha. Presta atenção no que eu vou falar, tá bom? Vocês duas estão brigando muito. Parece cão e gato aqui dentro dessa casa. Deixa eu falar. Vocês parecem cão e gato dentro dessa casa. No começo do nosso relacionamento, vocês duas eram tão amigas. E agora parece que se odeiam. Só porque ela veio morar com a gente. Mas você sabe que não é culpa a mim. Deixa eu falar. Vocês duas estão se bicando toda hora e eu quero que isso pare. E outra coisa, você deveria dar exemplo, né? Uma, por ser mais velha. Outro, porque a casa é sua. A casa é sua, você não está agindo como uma mulher sábia. Você tem autoridade aqui dentro dessa casa. Não que você precise faltar com respeito com ela, claro que não. Mas você pode determinar as coisas aqui dentro. Fala, ó, seguinte, o dia que eu for comprar marmita, você não precisa fazer comida. E o dia que você for fazer comida, eu não compro marmita. Vamos ficar acordados. Pronto, entendeu? Não precisa discutir. Vocês estavam discutindo que nem duas crianças. Deixa eu terminar de falar, por favor. Posso continuar? Sim. Poxa, eu cheguei lá e peguei a marmita e vocês nem viram. Eu almocei e fui trabalhar e você nem viu eu saindo. Porque você ficou emburrada. Eu estou falando para você. Por favor, aja com sabedoria. Vocês duas eram tão amigas. Eu queria tanto que aquela amizade voltasse. Não sei o que mudou. Nossa, vocês mudaram do nada uma com a outra. Sei lá, eu acho que vocês deveriam conversar e se entender e sair. Eu vou dormir. E eu aconselho você a fazer o mesmo. E amanhã, ter uma atitude diferente do que vocês tiveram hoje. Por favor. Tchau, obrigado. Eu vou tentar, mas ela não é nada fácil, tá? Tá bom. Agora descansa. Agora não dá. Ai, que menina doitada. Tá na casa de tudo. Tá bom. Acho que eu sapeadoria, acho que eu sapeadoria. Ká. Ká, o que você quer? Eu vou no mercado e levar o tubo para passear. Você não quer ir com a gente? Não quero. Vamos, Ká. Hoje o Will vai voltar mais cedo do trabalho para a gente almoçar todo mundo junto. Vamos? Tá bom, eu vou. Eu vou. Vamos. Eu vou. Vamos. Olha, a gente precisa conversar. É, eu vou deixar o Tobi brincando ali. Mas antes eu queria falar com você. Sabe o que é? A gente sempre teve uma amizade tão, tão legal. E do nada as coisas começaram a mudar. A gente começou a se bicar e brigar todo dia. E eu não acho certo isso, sabe? Eu tenho saudade da forma que a gente era antes, das coisas que a gente fazia juntas, dos passeios que a gente tinha, as conversas e risadas que a gente tinha de madrugada em casa. E do nada tudo mudou, sabe? Ficou esquisito. Criou uma rivalidade entre a gente. Sabe o que é? É que desde que você casou com o meu irmão, eu sinto que você mudou comigo. Eu não mudei com você. Na verdade, essa é... Isso é o que eu achei. Eu achei que você tinha mudado comigo. Sério mesmo? Sim. É... Nossa, eu acho que a gente tá se confundindo, sabe? Talvez seja o ciúme do Will, ou sei lá, mas... Eu acho que a gente tem que voltar a ter a mesma amizade. O Will até teve uma conversa comigo sobre isso. Ele teve? É, mas não vem o caso. Pra falar bem a real, eu tava até colocando no despertador o horário que você acorda. É que eu sei que é seis e meia, que você vai e utiliza o banheiro pra eu poder ficar usando o banheiro e você não poder entrar. Amanhã cedo eu vou acordar antes que ela, e ela vai ver só. Seis e meia. Ih, você... É, eu fiz isso mesmo. Mas eu me arrependo, tá? Eu me arrependo muito. Mas eu tava lá atrás da porta, esperando que a gente fosse brigar enquanto eu tava jogando meu joguinho. Mas quando eu olho, cadê você pra gente brigar? Você nem tá ali. Agora não dá. Tá bom. Tá bom. Cadê aquela broca? Eu tô por trás dela, mas é agora. Depois eu tremi no meu joguinho. Aí eu pensei, ela não se importa comigo nem pra brigar comigo. Mas no fim, eu entendi. Você só queria mesmo reatar a nossa amizade. Isso é muito importante. Olha, a gente tá agindo que nem duas criancinhas. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso? Eu concordo. Vamos. Olha, vamos passar no mercado e contar toda essa história pro Will, né? Ele vai adorar saber que ele tava certo. Meu irmão é muito metido. Vem, Tommy, vem. Depois eu passeio. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. E foi essa, gente. Tava com a mesma impressão uma da outra. É verdade. Como pode? Eu sabia. Vocês sempre foram amigas. Isso é verdade. Até você aparecer. Ah, pronto. Brincadeirinha, irmãozinho. Nossa, eu tô muito feliz que vocês conseguiram conversar e se entender. Eu sabia. Eu até conversei com você. Poxa, sério. Eu tinha um sentimento dentro de mim que vocês nasceram pra ser amigas uma da outra. Eu não tava entendendo muito esse conflito de vocês duas. Sim, com certeza. Mas eu tenho um comunicado pra fazer, tá? Eu decidi que não irei mais morar com vocês. Nem com o primo lá, né? Não, nem com o primo lá. Ah. É que é assim. Eu acho que vocês, como um casal, devem ter a privacidade de vocês. Então, eu decidi alugar o meu apartamento. Esse tempo que vocês me proporcionaram morando aqui, eu agradeço. Eu consegui guardar um dinheirinho e já consigo fazer isso. Continuarei sendo amiga da Vitória. Sempre, né? Não tem jeito. Vou ter que continuar sendo sua anima também, né? Nossa. É. Mas é isso. Mas sempre que vocês fizerem churrasco, eu venho aqui pra ver vocês. Ah, impressionante. Quando você fizer churrasco, lá, eu também quero ser chamada, viu? Mas você vai ser sempre bem-vinda aqui, tá? Com toda certeza, gente. Bom. Eu amo vocês. Eu também. A gente também ama você. Bom, e aqui sempre vai estar de portas abertas pra você. Eu sei, maninho. Você não vive sem mim. Pega o sorvete lá pra gente. Ah, eu vou pegar o sorvete lá pra mais. Todo mundo satisfeito, né? E pega a cobertura também que eu comprei. Pode deixar. Vou dar uma cobertura de... Ih, derramei. Eu vou pegar um paninho lá. E aí E aí Por que é isso? Eu vou pegar um paninho lá.